Se eu te contar que esse recheio de brigadeiro branco, cremosíssimo, é muito fácil de fazer e ainda tem um toque especial de leite ninho no sabor e no aroma, você vai acreditar? Então assiste aqui que eu vou te provar! Vamos começar colocando em uma panela uma caixinha ou lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Aqui eu recomendo a caixinha mesmo, porque tem menos soro e é mais consistente. E vamos misturar até incorporar essas duas delícias juntas. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Em seguida, vamos acrescentar 3 colheres de sopa bem cheias assim de leite ninho e uma colher generosa de manteiga. E vamos misturar novamente. Note que eu estou juntando tudo fora do fogo para todos os ingredientes ficarem bem misturados antes de começar a aquecer. Nesse momento a manteiga não vai incorporar direito não, tá? Mas a gente tem que mexer para dissolver o leite ninho. Agora sim, vamos levar a panela ao fogão no fogo médio para cozinharmos o nosso recheio. Com o auxílio de uma espátula de silicone, vamos misturar o tempo todo, raspando o fundo da panela para não grudar, nem queimar ou empelotar. É importante capricharmos nesse mexe-mexe todo para o nosso recheio ficar super cremoso, brilhante e lisinho. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Quando começar a ferver, ainda estará bem líquido, mas vamos continuar a mexer e misturar no fogo médio até começar a engrossar. Nosso recheio começou a engrossar. Dá para perceber pelas bolhas que explodem e a massa começa a cair mais lentamente da espátula. Se estiver espirrando demais, você pode abaixar o fogo, tá? Coloca no mais baixinho para não correr o risco de você se queimar. E continuamos aqui, mexendo e raspando o fundo da panela sem parar. Aqui eu fiz o primeiro teste para saber se estava no ponto. Olha só, quando eu passo a espátula assim na panela, os dois lados do recheio se juntam rapidamente. O recheio cai rapidamente da espátula, não formam blocos densos e se desmancha quando cai de volta. Então, ainda não está no ponto. Mais um teste, olha só. E agora só falta um pouquinho para chegar no ponto do recheio. Se tirarmos agora, o resultado final será um pouco mais fluido e fica ótimo para brigadeiro de colher. Agora, nesse último teste, o meu brigadeiro atingiu o ponto ideal. Quando eu raspo a panela, ele se junta lentamente. Quando eu levanto a espátula, cai em blocos. E de volta na massa, os blocos não desaparecem. Ficam bem definidos. Vamos desligar o fogo para não passar do ponto e ficar grosso demais. Se você deixar cozinhando mais e passar desse ponto, ele chegará num ponto de brigadeiro de enrolar. Então, essa massa, dependendo do ponto que você deixar, ela serve para várias finalidades. Brigadeiro de colher, como eu disse anteriormente, né? Mais molinho. Brigadeiro de enrolar, se você deixar engrossar mais. E recheio nesse ponto que eu estou mostrando aqui. E esse ponto de recheio de hoje serve também como cobertura também. Podemos até passar no bico de confeitar, que fica lindo. Depois que apagamos o fogo, vamos continuar mexendo rapidamente, sem parar, para esfriar essa massa. E assim ela vai ficar macia, lisa e brilhante. Esse passo é super importante, gente. Cinco minutinhos mexendo e olha só como que ele ficou cremoso, sedoso e maravilhoso. Ai, eu amo esse recheio. Parece que eu estou sentindo o cheirinho delicioso de leite ninho daqui. Agora vamos transferir para outro recipiente e cobrir com plástico filme em contato, para não criar uma película ressecada. Vamos esperar esfriar completamente em temperatura ambiente, antes de rechear ou cobrir o nosso bolo. Não coloque ele quente na geladeira, tá? Já vou te mostrar recheando um bolo, mas olha que maravilha essa textura de recheio depois que ele esfria. Se formos utilizar somente no dia seguinte, vamos esperar esfriar completamente fora da geladeira. Depois a gente pode pôr na geladeira. Aqui eu estou recheando um bolo de aniversário caseiro, que ficou delicioso com esse recheio. Se você quiser assistir, eu já postei o vídeo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, clica no gostei e inscreva-se no canal se não é inscrito, para não perder as próximas receitinhas que eu colocar aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau!